E aí pessoal, o Castelo aqui com mais um vídeo de Arma 3, no modo Altis Life, vida de policial. E pra começar o vídeo, távamos aí numa patrulha de rotina, quando logo adiante avistamos o caminhão de grande porte. E com cautela, já liguei a sirene aí pra fazer a abordagem de rotina. E já deixa o like aí no começo do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. E valeu, tamo junto. Se parou, prepara, vai parar, para aí, parei. Mão na cabeça, desce do veículo, tiver armado, recolhe a arma. Recolhe a arma, mão na cabeça. Se tiver dois aí com você, aí manda descer também, por favor. Olha aí galera, mais uma abordagem padrão. Onde eu fico aqui na contenção, protegendo o perímetro. E o soldado foi lá, fazer a abordagem do cidadão. Vou levar ele aqui pra uma zona segura. Positivo. Minha função agora, pegar aqui, VTR, trazer pro local seguro. Continuar aqui, no perímetro. Pode falar, soldado. Beleza. Aqui eu vou verificar no sistema, se ele está sendo procurado. É, o mesmo aí, se encontra limpo aqui no sistema. Dropa a arma, mochila e colete. Dê dois passos para frente, por favor. Vou na cabeça. Falo para frente, ele dá dois passos para trás, mas tudo bem. O senhor Punes, eu vou soltar o senhor, o senhor vai pegar somente a mochila do senhor e a arma. Capo Castela, quer a pé? Sim senhor, prossega. Você pode fazer uma verificação no caminho, não se sentindo ali? Aparentemente, tem algo ilegal lá dentro. Positivo. Tem uma pé a você. Tem uma pé a você. Pode prender ele, pode prender ele. Prendi a arma dele também. Pérola, estava fazendo pérola. O que é que é? Vamos deixar o veículo dele aqui, que a gente vai levar para o pátio. 648 mil. Eu estou com droga aqui, querido? Prendi duas armas dele? Já me prendi. É pérola. É, velho. Vamos ter que ir. Felizmente, aí o senhor estava com pérola no veículo do senhor. O senhor foi pego em flagrante. E isso daí é prisão. Olha aí, galera. A gente verificou aqui que o cidadão, ele está com pérola. Pérola. O cidadão é um item ilegal, é contrabando, comércio é a pérola. E a gente vai encaminhar o mesmo aí para a cadeia pública de autos. Mais uma abordagem aí que a gente está tirando um... O elemento de circulação. O elemento de circulação. Prontiga. Prontiga. Prontiga de policia. Prontiga de policia. O senhor foi encontrado aí em flagrante aí, a pérola. A pérola foi um ilegal. Ele é um item ilegal. E o senhor vai ter enviado para uma vaga positiva. O senhor foi considerado como um item ilegal, né? De droga aí, para que o senhor fosse uma cocaína ou uma vaga. Senhor, só para deixar claro, só para deixar claro, e o senhor tem ciência disso, a comercialização de pérola é ilegal aqui na nossa cidade. Beleza? O senhor já está ciente aí da sua prisão. E... Eu tenho que informar o senhor que o senhor tem todo o direito aí de permanecer calado. Caso o senhor fale alguma coisa, pode ser usado contra o senhor no juiz, pelo juiz lá. Beleza? Pendeu a arma dele, Caverão? Fica ligado, hein? Então, talvez, o senhor, não se preocupe, porque assim que a gente acabar a crise com o catálogo, o senhor vai poder se recuperar. Ele vai estar no pátio com a vaga positiva. Já se posicionaram aí, né? Certeza. Pendeu a arma dele? Prendi. Olha, o Taru está vindo. Está vindo. E galera, a gente está chegando aqui na cadeia pública já... Nossa, fogo, fogo. Eu não morro. Beleza. Continua. Boa estadia na cadeia aí. Espero que o senhor se arrependa aí dos seus crimes. Nem se dirija a palavra a mim. E... Deixa eu falar o senhor. Já te falei que o senhor tem direito de permanecer calado. O crime não compensa. Pode ser mesmo. Aí em cima, Castelo. Aí em cima, aí em cima. Aí, ó. Isso é RP? Peguei. Isso é RP? Bela RP dele, hein? Belíssimo. O outro está posando aqui. Beleza. Vamos embora. Bela RP, hein? Isso aí eu ia dar uma palavrinha para ele que o crime não compensa. Mas é isso mesmo. Aí galera, o mesmo foi alvejado aí pelo amigo dele. Onde é que isso aconteceria na realidade, né? Que você para resgatar seu amigo, você ia matar ele. Vai ficar aí o vídeo. Vai ficar aí o vídeo. É isso aí. O outro está... Eu... Eu...